Devido à pandemia, a Igreja Adventista decide realizar a Assembleia Geral em junho de 2022. Em condições normais, o principal encontro da denominação aconteceria no ano passado. Num período de 10 meses, é a segunda vez que a reunião precisou ser adiada por motivos sanitários. Os detalhes, você confere agora, nesta edição extraordinária da ANN. De 6 a 11 de junho do próximo ano, esta é a nova data da Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista do sétimo dia. Originalmente, o principal evento da denominação seria realizado no fim de junho do ano passado. Mas com a pandemia do novo coronavírus, tudo mudou. Apenas o local do encontro, a cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos, continua o mesmo. Inicialmente, a conferência foi reagendada para os dias 20 a 25 de maio deste ano, 2021. Mas devido aos altos números de infecções e mortes ligados ao novo coronavírus, os planos precisaram ser novamente alterados. E foi por meio de uma reunião digital, na terça-feira, 12 de janeiro, que os integrantes do Comitê Executivo de Todo Mundo decidiram não mais realizar a reunião neste ano. O órgão transferiu a sessão, como já mencionamos, para os dias 6 a 11 de junho de 2022. O Comitê ouviu relatórios da Sede Mundial Adventista, de oficiais de saúde da denominação, de coordenadores de logística e consultores jurídicos. O novo plano, votado pelos líderes e membros voluntários, agora adia a data por quase dois anos, a partir daquela que originalmente foi programada. Isso é permitido pela Constituição da Igreja Adventista. O presidente mundial dos Adventistas, pastor Ted Wilson, começou a reunião de duas horas, delineando o processo de coleta de dados e discussão que trouxe as recomendações aos participantes. Wilson disse que as diretrizes estão vindo com uma abordagem consensual de grupos como oficiais das divisões mundiais, profissionais de saúde, da Adventist Risk Management e do gabinete do Conselho Geral da Denominação. O presidente ainda destacou que a decisão é algo que veio de uma infinidade de informações e conselheiros. Após consultar líderes de vários continentes sobre a possibilidade de comparecimento à sessão de maio deste ano, algumas preocupações foram relatadas. As principais incluem proibições de viagens, restrições de quarentena e problemas na obtenção de visto para entrar nos Estados Unidos. Peter Landless, diretor mundial de saúde da Igreja Adventista, compartilhou as estatísticas atuais da Covid-19 e as preocupações de seguir em frente com a reunião deste porte. Dado o número crescente de infecções com possibilidade de vírus mais infecciosos e agressivos, Landless disse que seu departamento recomendou o adiamento da Assembleia da Associação Geral. Depois das apresentações e discussão, a recomendação de mudar as datas para junho de 2022 foi colocada em votação de forma eletrônica e aprovada por 185 votos a 9. É importante destacar que a Constituição da Associação Geral dos Adventistas não permite a participação eletrônica em suas sessões feitas a cada cinco anos. Inclusive, a alteração deste item é um dos principais pontos que o presidente mundial dos Adventistas, o pastor Ted Wilson, quer votar na próxima Assembleia. Nós vamos manter você informado de qualquer nova decisão sobre este assunto. O momento é de orar e nos humilharmos diante de Deus como cristãos, como igreja e individualmente, pedindo a orientação do Espírito Santo em cada uma de nossas decisões. Os sinais nos dizem claramente, Jesus muito em breve vai voltar. A qualquer momento, se Deus quiser, voltamos com mais notícias de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe e um abraço.